Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada! Seguinte, hoje vai ser um vídeo bem diferente aqui no canal, tá? Porque hoje vai ser um resumão, reprise de um dia no autódromo com os Hunters. E é isso que eu ganho por ser YouTuber e morar aqui na Casa dos Hunters. Tá bom, rapaziada? Vocês vão acompanhar, vai ter muito racha. Ferrari, Porsche, Lamborghini, todos os carros, todos os moradores, inclusive alguns convidados que vão também. Então acompanha, porque eu vou filmar toda a resenha, vou filmar tudo pra vocês, vai ser bem da hora, beleza? Então partiu, mano, vamos começar, porque é sexta-feira hoje, amanhã tem aniversário do Renato. E o bagulho tá louco, partiu! Cheguei agora no autódromo, e aí tá com o Rei também? Salve, meu parceiro, você tá aí? Você tá suave ou menos? É nóis, mano, tamo junto, rapaziada. Cheguei aqui, já chega, tá tendo um Tesla. Ô, Thiago! Bom! Thiago Rei já chegou com todos os carros. Thiago, eu tô fazendo um vlog de como que é a vida de um Hunter durante um dia. Eu não tenho um carro. Certei! Eu tenho, mas tá fazendo escapamento, rapaziada. Mas, né, vou aqui filmar tudo, vai ter vários achas. Hoje vai ter resenha, narguilha, tudo legalzinho. Será que eu achei narguilha não vai dar tempo? Não, porque, mano, tem muita coisa pra gravar. Mano, juro pra vocês, galera, uns 29 vídeos pra gravar. É, mano, é muita coisa. Que cada um vai gravar cinco? Sim. Trouxe três carros? Três carros? Três carros. Aí já chega o japonês. Japonês apelativo do GTX. Aí o que trouxe o Porsche? Eu não trouxe esse. Tem, mano, pra gravar muito. Hoje vai ser o Jep. É só a nave. Fora só a nave que acontece. Por fora, né? Por fora. A gente vai filmar tudo, rapaziada. Então, bora, ó. Tiagão já trouxe o goleta dele, turbão. Tá bonitão. O Tesla. O R8. Cadê o R8? Tá chegando. Tá chegando? Hum, gostou a ressonar. Guilherme Nobrega! Ei! Tudo bom? Eita, vai jogando. Nego, seguinte, tô gravando... Nossa, eu fui lá e voltei e você tava. Tô gravando um vlog de como que é um dia sendo um Hunter. É porque eu tenho carro. Nossa, você se fodeu nessa. Não, não. Eu peguei um autódromo. O teu carro tá fazendo esse carro. Mano, eu tava em Maringá, com o carro lá, o cara subindo, desmontando o carro Gui. Galera, deu certo, autódromo amanhã. Eu comprei um carro novo só pra tirar o óleo com você, Zé. Mano, a gente vai ter que remarcar futuramente. É, mas eu acho que eu levo um pau. Agora o Gui tá apelativo. O Gui tava aqui, aí ele subiu pro nível dos apelativos agora. Agora subiu no integral, né? Porra, agora, né? Você tá batendo aqui, por exemplo. Aí, tipo assim, tá aqui, aí tá o Renato, tá foda. Mas hoje vai ter muita gente, vai ter muito carro da hora. Sabe aquela Porsche, aquele Mustang que você... 911? Eles vão vir, eles vão vir pra somar. Eu quero que a galera dê uma volta no 911 só pra eles se tirem, porque é o carro mais forte. Mano, e se a gente fizer um racha Porsche vs Porsche, hein? Mas esse aqui vai ser, vai ficar pra trás. Filhinha, filhinha. É, então, tá isso, mano. Hoje vai ser bem legal. Vou filmar tudo pra vocês, beleza? Então eu acho que o Gui vai dar uma volta agora com o carro dele, né? Pra pegar o tóquio do carro e tal. É isso, mano. Bora acompanhar. É o box mais animado do autódromo, é o 27. Ó, mano. Mano, seu box tá sendo mais legal até agora. Você vai ver a hora que a Tamirie chegar. Mentira, que ela vai vir pra... É a guarda só vai ter, mano. Mentira. Ah, bebida. O legal que eu tô sem carro só pra curtir. Não, hoje você vai fazer um vlog massa, mano. Vou fazer um vlog. Acho que vai ser de uma hora, mano. Não, não. Vou ficar gravando tudo. Tem conteúdo pra você fazer. Tem conteúdo. Ah, eu vou ajudar spoiler, né? É, eu não vou filmar os resultados dos rachas. Mas eu vou filmar quais rachas vão ter. Exatamente. Já deixa um gostinho pra galera. Um gostinho pra galera. Então, mano, acompanha porque hoje vocês vão sentir e vivenciar como que é um dia sendo um hunter no autódromo. Vocês veem que é muita loucura, rapaziada. E ó, chegou 350Z do Leozinho. Porque parece que vai rolar até drifting, rapaziada. Ai, cara, lica. Ó, Alex, ó. Felizão. Ó o sorriso do pai. Orgulho do filho. Ô, é. Sei mesmo. Chama, rapaziada. Chegou aqui mais dois carros pro nosso dia. Rafa, aí sim, meu querido. Como é que tá, beleza? Hoje o bagulho é ser louco, hein? Vamos, vamos testar esses três. Vamos, vamos, vamos. Marlon, ai meu Deus, que Mustang lindo. Bom. Você perdeu ali na frente agora. Sério? Você tava fazendo uma bagunça? Eu tava só escutando. Só escutando. Sumiu tudo, mano. Vamos arrumar um box pra vocês ali. Vamos, vamos ali, vamos ali. E, rapaziada, é o seguinte, ó. Meu amigo do céu. Essa Porsche aqui tá com promessa de dar benga em todos os carros que tem aqui, mano. O Rafa veio com o esquisito. Eu chamei ele exclusivamente pra isso. Pra tirar um racho com o Rê, tirar um racho com todo mundo. Que eu acho que essa aqui é a Porsche mais rápida de todos os carros que tem aqui, mano. É uma Porsche 900. E é um Mustangão, né? O Mustangão é zica, 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 zica. Isso é louco. Ó, vem cá. Ó, gente, ó. Esse aqui é o camarote do Thiago Reis. Aqui tem tudo pra nós. Eu comprei já. Ó, tem música aqui pra andar com a ProAid, ó. Abaixa aqui um pouquinho, ó. Rafaão, Marlão, ó. Já comprei pra gente o Habibs. Vocês podem ficar à vontade aqui. É open, é open. Com os Inébis. É open, é open, é open. É, só uma mulher que parece todo mundo que é casado, né? É, mas... As nossas mulherzinhas e tal. Ai, gente. Ó, mano, vamos lá, vamos começar. Esfirrinha. Ah, eu vou comer, tá gostosinho? É? Hum, delicinha. E o Renato? Ó, pra quem não sabe, tô fazendo um vlog pra gente saber como que é o Renato tá atrás. Não. Como sempre. Ela não chegou ainda, mano. Não, mas a quatro horas nós não gravamos o bicho. É, mano, tá ligado, é três da tarde já. A gente combinou até aqui dez horas da manhã. Vamos dar uma resenha aqui e esperar a rapaziada chegar. Gente, é assim, enquanto o Léo come, ele tem dois funcionários que desalimenta ele. Ó, olha lá. Me assopra. Isso, que tá calor. Léo, é o seguinte, tô gravando mesmo. Segura meu lixo. Pô, segura, mano, claro. Sabe o que acontece? Tô gravando um vlog de uma hora do sem carro. É que eu não tô com o meu carro. Daí, tipo assim, eu fui levar meu carro pra fazer escapamento ontem. Tô falando isso pra todo mundo, galera. Eu levei meu carro pra fazer escapamento, o que confirmou no outro dia o autódromo. Então, eu tô aqui hoje. Eu quero... Você quer um carro emprestado? Tô passando dificuldade? Mano, tô liso. Eu compro um carro pra você. Só pra me andar hoje? É. É mesmo? Tá igual aquele cara lá. Tá achando que eu tô liso? Toma um carro pra você correr. É, mano, tá foda. Mas hoje eu tô fazendo... Tô gravando um vlogzão um dia com um Hunter no autódromo. Vou gravar tudo. Vou gravar tudo. Eu fiquei na sua casa. Só não vou gravar os resultados dos rachos. Mas de resto, rapazinho. Vai gravar. Ó, tô gravando até aqui, ó. O Léo não tá gravando. Vocês não sabem que ele tá tomando Gatorade? Olha lá ele tomando. Cadê o Cris e a Dani? Tá vindo? Ah, então, mano. Vai que eu vou ficar louco já, já. Vai ter drift, racha. Meu Deus. Ó, primeiro racha. Audi vs R8, tá? Quem que leva, hein, rapaziada? Deixa nos comentários. Vamos ver. Bom, seguinte, acabou de rolar ali o racha do Renan e do Thiago. Eu não filmei o racha porque eu não vou dar spoiler do vídeo deles. Mas, o que vocês acham? Aconteceu uma catástrofe. Bora pro próximo. Agora, próximo racha, Porsche vs Tesla. Quem leva, hein? Quem leva? Bora aqui, confio em você, Gui. Chama. Thiago, confio em você, Thiago. Mano, pela primeira vez ela vai ver um Tesla andar. Um Tesla da pessoa. Olha o que tem gente aqui. Nossa, é um monte de boi. Olha isso aqui, mano. Olha lá, tá dando um monte de vaca lá. Olha isso aqui, olha. Olha a vaca mesmo. Caraca, tá num fazenda. Olha que legal, olha aqui, ó. Ó, rapaziada. Renato chegou agora com o Fórmula 1. Vai gravar o vídeo com a Fórmula 1. Vixe, f***, eu não vai ligar. Ligou. Ufa. Meu Deus. O que foi, Gui? Cançou? Meu Deus. Ai, ai, dia cheio de emoções. É a casa maluca, né? É a casa maluca. É o dia cheio de emoções. Dia cheio de emoções, já cheio de emoções. Meu Deus. Ó. Vem, como é isso, Tiago? Olá, rapaziada. Se liga. Ferrarizinha. É, é. Fórmula 1 é braba. Tiago, que dia cheio de emoção, hein? Mano, que dia louco. Que dia louco. Vai, Tiago. E agora o cameraman dele é o guia, não é eu não, Olavo? Meu Deus, amigo, só andar na minha vida. Se liga. Ah, meu Deus, do nada. Ai. Meu Deus do céu. Caralho, filho da puta. Caralho, filho da puta. Caralho, filho da puta. Caralho. Caralho, não acabou. Tá tendo um monte de... Mano, do nada começou a chegar mais gente ainda. Agora chegou o líder, lá de São Paulo. Os caras tão chegando pro aniversário do Renato. E agora o Léo vai levar o líder pra dar uma voltinha de 350C. Ele vai lá no Lamborghini? Tem que tirar o carro do Natan ali, meu Deus. Meu Deus! Ele tem o viola em casa. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Acabou, viado! Agora, o que? Você caiu, aí, Gris? Tá com a cabeça, mano. Mano, do céu! O Léo tá maluco. Viado, que isso? Mano, ele tá louco. E o líder que chegou ali, tem esse R8 V10, bonitão, verde. É o líder, caralho. Outro R8. Que rolê, rapaziada. Agora chegou um guincho ali pra buscar o carro do Renato. Eu vou lá levar o guincho lá. Rapaz. Ih, o japonês é noido, cara. Ah, pô, eu não tenho coragem a fazer isso. Dá medo? Faz curva pra caralho. Não, não dá medo. Não, eu morro de medo no bagulho, cara. Tá louco, velho. Faz curva pra caralho. Tipo o Fórmula 1. Faz curva pra caralho, mano. Pode vir sentado, não é? Ali na Reds, eu peguei o GPS. Eu gosto de ver se ali, terceira quarta, de 170 km por hora. Não, vem rápido, mano. Vem rápido, vem rápido. É que não dá pra abusar porque ainda não tem a noção até onde dá pra acelerar ali antes de começar a frear. Mas vem rápido e faz curva pra caralho. Tá tendo mais, Dri? Tchau. 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 E é o seguinte, mano, que loucura que foi esse final de semana. A gente foi pro autódromo, depois no outro dia teve o aniversário do Renato. Aí eu filmei no autódromo, aí eu tive que parar, não consegui porque eu tava ajudando o Renato. Porque vocês sabem que eu sou o cameraman do Renato, ainda, né? Tipo assim, às vezes dá uma aliviada, eu não faço tanta coisa, mas eu ainda sou o cameraman dele. E também tem uma notícia, estou nos meus últimos dias como morador aqui da casa. Então, é os últimos dias, não tem muito o que falar. Então, acho que faltam mais uns 3, 4 dias, eu acho, ainda de morador. Tô só esperando o Renato falar, né? Anunciar que daí vai trocar o morador. Mas estou nos meus últimos dias, já quero agradecer a todo mundo que colou. Pessoas novas aqui no canal que colou a partir do momento que eu fui morador. E pessoas também que são do canal, desde quando eu não era morador, era só cameraman. Fechou, rapaziada? Muito obrigado, tá bom? Mas calma que ainda vai sair vídeo aqui na casa, beleza? É isso, mano. Tentei filmar algumas coisas diferentes. Vim descontraído pra vocês verem. Vocês tiveram uns spoilers dos rachas que teve, né mano? Lá no autódromo. Mas é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa muito seu like. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Tá? Beijão até, né? Valeu, por favor. Eu te amo hoje, eu tô meio triste. Tá bom. Valeu, valeu, por favor. Tchau. Tchau. Tchau.